Oi, seja muito bem-vindo ao Sobre a Rocha, sua caixinha de promessas bíblicas e oração de todas as manhãs. Que bom estar com você todos os dias, abrindo a Palavra de Deus, orando, compartilhando verdades tão especiais. Nosso texto hoje está em 2 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dever de todo cristão buscar aprender de Cristo, o nosso Mestre a quem servimos, imitando-o em todos os seus passos. Todas as coisas que realizarmos, precisamos focar como Jesus agiria, como Ele faria se estivesse em nosso lugar. Só assim, aproximando-nos desse Jesus maravilhoso, é que poderemos herdar a vida eterna. Essa é a promessa de Deus, vale a pena servir ao Senhor. Vamos orar? Santo e bendito Deus, confirma hoje, Senhor, o nosso discipulado, queremos viver imitando a Cristo em seu proceder, tanto na fé, quanto no conhecimento, na perseverança, no amor, enfim, que tudo em nós aponte para o autor e consumador da nossa fé, para aquele que nos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz. e essa luz que nós queremos receber muito em breve, ver a face do nosso Deus querido, ver Jesus voltando com poder e grande glória, glória a qual nunca vimos antes. Nós oramos e agradecemos por essa certeza que Ele virá em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.